Boa tarde! Hoje a gente fala sobre a visita da presidente Dilma Rousseff a Bauru. Ela entregou imóveis do Minha Casa Minha Vida. E o Nesp Notícias desta terça-feira, 25 de março, mostra também. Sobe o preço da carne bovina e consumidor procura alternativas. A sessão da Câmara, saúde de humanos e de animais em discussão. A presidente Dilma Rousseff deixou o Bauru agora há pouco, por volta das 4 da tarde. Ela esteve na cidade para entregar unidades do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E assumiu um compromisso com os bauruenses. A presidente chegou acompanhada do prefeito Rodrigo Agostinho e da vice Estela Almagro. Durante a cerimônia, foi feita a entrega simbólica das chaves para 5 moradores beneficiados. Dilma ressaltou a importância do programa habitacional para famílias de baixa renda. Casas próprias para famílias brasileiras abrigadas, para crianças abrigadas dentro dessas casas, que são, antes de tudo, lares, essas crianças e essas famílias, elas têm mais condição de crescer, de fazer seus filhos estudarem, de ter uma formação profissional, de correr atrás de uma formação profissional. A presidente ainda ressaltou que Bauru é um importante polo de educação e se comprometeu com a criação da Faculdade de Medicina na cidade. É do absoluto interesse do governo federal ter aqui uma escola de medicina. Essa cidade, que é a cidade da educação, ela também tem o direito de, entre os seus 15, agora 16 faculdades ou universidades, ter uma escola de medicina. Quero então dizer para vocês que eu estou me comprometendo com vocês, não é com o prefeito não, com o prefeito é fácil se comprometer, difícil é se comprometer com cada um de vocês. Estou me comprometendo por quê? Porque interessa que tenha Faculdade de Medicina, que a gente quer formar médico, quer formar médico no interior desse país. Amanhã, aqui no Unesp Notícias, outras informações sobre a visita da presidente a Bauru. Ontem, durante a sessão da Câmara, um Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp foi homenageado com uma moção de aplausos. Os vereadores ressaltaram a importância do IPMET na área da previsão do tempo. Receberam a homenagem o atual diretor do Instituto, Edson Sardella, e também um dos fundadores, o pesquisador Roberto Calheiros. Veja então agora os detalhes da previsão do tempo no mapa. O estado de São Paulo tem céu parcialmente nublado nesta terça-feira. Apesar disso, as temperaturas seguem altas. Em Bauru, pode chover ainda hoje. A umidade do ar está em 47%. Os ventos sopram a 10 km por hora. A temperatura variou entre 17 e 29 graus. Amanhã, a mínima deve ser de 18 graus. E a máxima pode chegar a 29 graus. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Câmara de Vereadores. Você confere os destaques da sessão de ontem. A gente fala agora da greve dos agentes penitenciários. Em assembleias realizadas simultaneamente em todo o estado de São Paulo, na noite de ontem, os trabalhadores decidiram acatar a sugestão do Ministério Público do Trabalho e suspenderam a greve por 48 horas. Em Bauru, a reunião foi feita em frente ao Centro de Detenção Provisória. Hoje, o sindicato da categoria se reúne com o governo para discutir as propostas dos agentes, que incluem aumento salarial de 25%. A paralisação já durava 15 dias em várias cidades paulistas e mais de uma semana em Bauru. Ainda hoje, a partir das seis da tarde, novas assembleias serão realizadas para analisar as contrapropostas oferecidas pelo governo estadual. Agora, um rápido intervalo. Na sequência, nosso assunto é o aumento do preço da carne bovina. E mais! Saiba como foi a sessão da Câmara de Vereadores de Bauru. O assunto principal foi a saúde. Quem costuma ir ao supermercado já percebeu. No caixa, a conta tem ficado cada vez mais cara. A carne bovina, que já tinha subido no ano passado, continua em alta. Para economizar, o jeito é variar o cardápio e optar pela carne suína, frango ou peixe. O movimento no açougue aumenta perto da hora do almoço. O consumidor vem atrás da mistura, mas ultimamente não está fácil digerir o preço da carne vermelha. Hum, está bem salgadinho, né? Com certeza. Todos os lugares, né? Todos os lugares estão caros, mas a gente tem que comprar, né? Não tem jeito. Tanto a mistura quanto o churrasco de fim de semana têm ficado mais caros. Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados registrou alta de 7,5% no preço da carne bovina no ano passado. Só nos dois primeiros meses deste ano, o aumento já é de 3%. Em função de janeiro e fevereiro, isso é um mês atípico. Janeiro por causa das férias, fevereiro por causa do carnaval e a famosa lei da demanda e oferta, com certeza teve maior procura e, com isso, escassez do mercado, alta de preço. Se a culpa é do calendário, neste ano a Copa do Mundo vai pesar ainda mais no bolso. A combinação de futebol e churrasco deve mexer nos preços durante os meses de junho e julho. Toda vez que tem um evento ou alguma coisa que aumenta muito a procura da carne, a tendência é o aumento de preço. Mas também nada impactante, nada que suba tanto que o pessoal vai, vamos falar assim, vai mexer na inflação. É uma coisa bem de mercado mesmo. Se a carne bovina está mais cara, o jeito, então, é variar o cardápio. As aves e a carne suína são as alternativas para o consumidor gastar menos na alimentação. Segundo a APAS, elas tiveram uma redução acentuada no ano passado. E mesmo nos dois primeiros meses deste ano, os preços desses produtos continuam registrando queda. No caso do frango, a explicação pode estar na ração. O milho teve bem em conta, baixou bastante o milho, a comida mais forte do frango e nisso derrubou o preço do frango. Se a diferença dos preços pesar no bolso, o consumidor vai buscar alternativas. A economia de segunda a sexta pode garantir o churrasquinho no fim de semana. Vamos tendo algumas opções, colocando peixe, frango, para melhorar. A gente continua a falar sobre a alta nos preços com o economista Wagner Ismanhoto, professor da Instituição Toledo de Ensino. Aite. Professor Wagner, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Nós vemos então aí que a justificativa para esse último aumento no preço da carne é a lei da oferta e da procura. Muitas pessoas, mais pessoas querendo carne e o preço subiu. Essa lei da oferta e procura sempre vai ser usada para explicar esse tipo de aumento? Também. Na verdade, não é só isso. Na verdade, também os preços aumentam porque existem elevação nos custos de produção. Então, se nós imaginarmos que o custo da ração, que o dólar subiu e que existem produtos que são incorporados na alimentação do gado, que são produtos importados e que isso também tem variação de preço, o produtor sente a necessidade de repassar isso para o mercado. Agora, ele só consegue fazer isso quando o mercado realmente está demandando, quando o mercado está comprando. Então, é uma necessidade que o produtor tem de repassar isso e como o mercado está aceitando esse repasse, está se sujeitando a pagar um pouco mais, então se aumenta os preços. Na outra ponta, na hora que o mercado virá, na hora que o consumidor não estiver mais disposto, não tiver mais capacidade para poder pagar esses aumentos de custos, com certeza os preços vão ter que baixar. Quer dizer, aí vai diminuir a margem de lucro dos produtores. É assim que funciona. Na verdade, algumas vezes os produtores têm que sacrificar, trabalhar às vezes até abaixo do custo, porque, na verdade, eles fazem parte de um mercado e se o mercado não está comprando e eles precisam escoar a sua produção, não adianta deixar o gado lá no passo, porque, a partir de um determinado momento, ele não engorda mais, na verdade, só aumentam os custos, ele tem que botar isso no mercado. E se o mercado não está pagando o preço que ele desejaria ou o preço que ele precisaria cobrar, ele vai ter que vender pelo preço que o mercado está comprando. Nós temos aí a aproximação de um grande evento que deve elevar o consumo da carne, porque muitas pessoas não vão trabalhar nos dias, nos horários dos Jogos do Brasil, vão fazer churrasco, a Copa do Mundo vai aumentar o preço da carne? Eu acho isso um verdadeiro absurdo, como brasileiro, como a economia nossa, se imagina que se nós ganharmos a Copa, nós vamos para o paraíso e aí, na verdade, o mundo vai acabar a partir de julho. Na verdade, isso é um absurdo, mas é assim que funciona. Não acredito, talvez alguns produtores, alguns comerciantes queiram justificar uma alta de preço por uma demanda bem específica na época da Copa. Não acredito particularmente nisso. Mas, claro, que vão tentar aproveitar. E não é só no caso de carne, porque vai fazer churrasco, mas vão querer aumentar o preço das locações, como nós estamos observando os hotéis, que cobravam uma diária de R$ 200, agora estão cobrando uma diária de R$ 800. Justamente, o setor de turismo já está sendo afetado, muitas pessoas tiram férias no período da Copa do Mundo, já estão sentindo no bolso que viajar nessas férias agora do meio do ano vai ficar mais caro. As diárias já subiram, o preço das passagens aéreas também. É um oportunismo, Wagner? Sem dúvida. Na verdade, todo empresário tenta maximizar os seus lucros. Quando existe oportunidade para isso, ele tenta fazê-lo. Então, o que nós estamos observando agora? Existe um evento, um evento grandioso. Talvez a gente esteja dando mais importância a esse evento do que, na verdade, ele tem. Estamos apostando muito com o ingresso, com a vinda para cá de muitos estrangeiros, que eu não sei que com todas essas propagandas que nós estamos tendo em Rio de Janeiro, de criminalidade, de falta de estrutura, nós não conseguimos acabar as obras. Nós estamos vendo estádios aí, que a Copa acontece daqui a dois meses, e nós estamos vendo que os estados talvez não acabem. E se acabar, não sabemos em que condições isso vai acabar. A questão viária, não sabemos se nós vamos conseguir chegar no estádio. Estamos vendo algumas cidades decretando feriados por conta disso, porque não se criou uma infraestrutura que desse suporte para levar essas pessoas até o estádio. Então, na verdade, essas pessoas que estavam pensando em vir, eu não sei se escutando tudo isso que estão escutando, se a disposição para sair dos seus países e vir para o Brasil continua a mesma. Mas se isso acontecer, claro que a gente vai ter uma demanda maior do que a oferta, nesse momento, então os preços vão subir mesmo. Agora, eu fico imaginando, depois que passar a Copa em julho, aqueles hotéis que foram construídos em Salvador, em Fortaleza, em Manaus, estive em Manaus agora há poucos dias, vi lá que construíram mais 10, 12 hotéis, a taxa de ocupação já era 60% lá, ou seja, estão aumentando por conta da Copa, só que na hora que acabar a Copa, eu me pergunto, o que eles vão fazer com esses montes de quartos que vão estar à disposição? Porque, veja, não vai haver um crescimento depois da Copa, não é porque nós ganharmos ou perdemos a Copa que vão existir mais pessoas ou menos pessoas que vão para Manaus. A realidade lá continua. Ou seja, vão aumentar a oferta, aí nós vamos ver esses empresários que subiram a diária de R$ 200 para R$ 800, na hora que os quartos estiverem vazios, em julho, agosto, setembro, vamos ver o que eles vão fazer com os preços. Então, a tendência, Wagner, depois da Copa, é que esses preços retornem ao patamar anterior? Talvez até retornem a patamares mais baixos. Mais baixos. Por quê? Vai aumentar muito a oferta em determinados setores, estamos falando de setores específicos, no setor especificamente de hotéis, vai acontecer isso mesmo. Acabou a Copa, foram criados não sei mais quantos mil quartos, e esses mil quartos, quem vai ocupá-los? Então, talvez vão ter que existir promoções, talvez as companhias aéreas que estão subindo os seus preços agora das passagens aéreas vão começar a fazer campanha, como sempre fizeram, e agora estão deixando de fazer, por conta específica da Copa do Mundo. Então, na verdade, é uma economia de mercado. Na hora que acabar essa festa, aí o mundo volta a ser o mundo. Nós continuamos a viver como a gente sempre viveu. E aí a situação volta a uma situação normal. Então, eu diria uma dica. Aqueles que estão pensando em viajar, seria besteira viajar agora em junho, julho, agosto. Segura essa viagem. Então, é um setembro, outubro, que eu posso garantir que vão fazer coisas infinitamente melhores que faríamos hoje. Para a gente concluir, Wagner, nosso tempo está acabando, um outro impacto da Copa é que muitas cidades estão pensando em decretar feriado nos dias de jogos. O Rio de Janeiro já vai decretar, porque por causa desse fator que você até citou, as obras viárias não ficaram prontas, eles não querem congestionamento no dia de jogo, vai ser feriado. E qual que é o impacto para a economia desses feriados? Sim, imagina uma cidade como São Paulo, o que é ficar fechada? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, só na primeira fase, quatro dias, por exemplo. O que significa isso? Não só por conta da cidade de São Paulo. Se você imaginar as outras cidades, também vivem em função de São Paulo, vivem em função de Rio de Janeiro, vivem em função dessas outras capitais. Então, o prejuízo, além desse custo que nós estamos tendo com o evento Copa, o custo econômico que nós vamos ter, será enorme se efetivamente se confirmar isso. Está certo. Muito obrigada por sua participação. É um prazer. A gente faz agora um rápido intervalo e, na sequência, política municipal. Voltamos já já. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje cinco novos casos de dengue em Bauru. As vítimas são dois moradores do Jardim Europa, um no Jardim América, um da Vila Aviação e um do Jardim Mendonça. Agora, a cidade contabiliza 24 ocorrências da doença neste ano. A Secretaria informa que mantém ações preventivas nos bairros onde há registro de dengue e pede ajuda à população no combate aos criadouros do mosquito transmissor da doença. Mais cedo, nós falamos sobre a visita da presidente da República, Bauru. Agora, a gente fala da política municipal. Problemas no atendimento na rede pública de saúde, mais uma vez, voltaram a ser o centro das discussões dos vereadores na sessão da Câmara desta segunda-feira. Os vereadores Fabiano Mariano e Dr. Raul defenderam na tribuna a necessidade de criar um banco de dados para registrar exames, consultas com especialistas e procedimentos cirúrgicos que forem requisitados na rede municipal de saúde. O projeto dos vereadores surgiu depois de uma denúncia de uma paciente do AME que deu entrada em um pedido de fisioterapia em 2010 e só foi chamada para atendimento na semana passada. Para Dr. Raul, com o sistema integrado, seria possível identificar as demandas e reduzir o tempo de espera. Se você pegar e passar da publicidade para isso, fazer um catálogo de todos os exames solicitados, todos os médicos, de todas as unidades básicas de saúde, tanto as UBSs ou mesmo as unidades de urgência e emergência, vão ter esses exames divulgados, catalogados, para que sirvam de indicadores depois, para nós solicitarmos demanda junto ao Estado ou à Federação. Fábio Manfrinato também fez reclamações do atendimento na rede pública. Ele questionou a demora e as filas na farmácia de alto custo do Hospital Estadual. Nessa última semana teve um problema muito grande lá no Hospital Estadual. Nós sabemos que cresceu muito essa demanda de medicamentos de alto custo, porém eles não estão dando a devida atenção para que essas pessoas sejam atendidas o mais breve possível. Pelo contrário, diminuiu o tempo de atendimento. O atendimento foi apenas até as 14 horas. Depois disso a pessoa não pega mais senha. Nós sabemos que existem maneiras para que se resolva isso com mais agilidade. E nós vamos cobrar isso do hospital para que as pessoas não sofram mais ainda por terem que retirar o seu medicamento mensalmente no Hospital Estadual. O vereador ainda trouxe para a tribuna o problema do descarte irregular de medicamentos na cidade. Ele apresentou a campanha que será realizada pelo Conselho Regional de Farmácia para conscientizar a população. Da saúde humana para a animal, membros do movimento Bauru Sem Rodeio estiveram na sessão e protestaram contra a realização desse tipo de evento na cidade. Eles alegam que a prática é uma agressão aos animais, e cobram um posicionamento do prefeito e dos vereadores. A reivindicação nossa e de todos os ativistas é pela proibição dos rodeios. Agora, o prefeito vem insistentemente, ano após ano, batendo na mesma tecla e cometendo o mesmo erro e infringindo uma lei federal. Então, os senhores vereadores têm que tomar alguma previdência, no sentido de ou abrir uma CPI, ou ver o porquê que ele faz isso, e ninguém faz nada. A gente veio buscar diálogo e esperamos que a gente consiga uma audiência pública para tratar especialmente desse tema com toda a sociedade. Sobre as filas para a retirada de medicamentos de alto custo, a assessoria do Hospital Estadual afirma que a causa é um aumento pontual e inesperado na demanda de atendimento. Diz ainda que trabalha de forma sistemática para diminuir a demora. Afirma também que a espera média para ser atendido é de uma hora. Sobre o rodeio que será realizado no bairro Meiridota, a Secretaria Municipal de Cultura afirmou que realiza o pagamento de cachês, segurança do local e banheiros químicos, assim como faz com outros eventos, como a Gran Expo. E o que você acha do projeto de lei que pretende isentar beneficiários de programas habitacionais de pagar IPTU? Você pode responder pelo nosso site ou pelo próprio televisor. Nesse caso é para você que nos assiste pelo canal 46.1. Aí no canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o ok do controle remoto e interagir com a gente. Lá você também acessa conteúdos extras sobre as nossas reportagens. Hoje a gente traz outras informações sobre a visita de Dilma Rousseff a Bauru e também detalhes do parecer da Câmara sobre as denúncias do caso CEPLAN. Reveja as reportagens desta edição no nosso site. O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff